Então, número 3, vamos iniciar o número 3 aqui, né? Então, preço P. Qual que é o preço P? O valor do preço P. Ok. Olha só. Primeiro, essa atividade, ela é bem legal assim. Dá pra você tirar de cabeça? Dá. Se você tirar porcentagem de 10% daqui e somar, você vai ver a resposta. No entanto, pra você fazer uma medida mais exata, você pode fazer da seguinte maneira, ó. Primeiro, você sabe que 132, que P, se você for somando e subtraindo aqui, ó. Primeiro, ele aumenta, o preço foi aumentar 10%, depois de 1.020%. Então, na verdade, esse valor aqui, ó, 132, 132, 132. Na verdade, 132 é igual, o 132 é igual a P, é igual a P, mais 10%. 10% de quê? De P, tá? Então, 132, não, 132 é igual a menos, a P menos 10% de P. Por quê? Porque, no final, se você for olhar aqui, esse preço aqui é o preço original reduzido 10%, tá? Então, 132, na verdade, é igual a P menos 10% de P, tá? Então, com essa formulazinha aqui, você pode calcular. Você sabe que 10% você pode escrever em forma de fração. Então, fica da seguinte maneira aqui, ó, eu posso escrever dessa maneira aqui, ó, 132 igual a P menos... O que que é 10%? 10% não é uma fração? 10% eu não posso colocar 10 sobre 100? Então, eu posso fazer uma fraçãozinha e escrever 10% dessa maneira aqui, ó, que a gente já sabe aí, já viu, né? Então, 10% é 10 sobre 100. E esse valor é em relação a P. Então, é só colocar o P de lado aqui, ó, tá? Vezes, então vai ficar esse valor multiplicado vezes P. 10% de P não é 10 sobre 100 vezes P? Aqui, eu posso reduzir, posso simplificar isso ali, vai ficar da seguinte maneira. Vai ficar assim, ó, simplifica. 10 dividido por 10 dá 1, 100 dividido por 10 dá 10, tá? Então, dá 1 sobre 10 de P, tá? Nesse, essa questão aqui, você tem que fazer o MMC e fazer aquela questão de... Eu vou ter que pegar o negócio, mostrar aqui pra vocês como que faz. Espera aqui, eu vou... Isso eu faço aqui pra vocês. Então, eu vou fazer aqui, ó, tá? Essa continha aqui, ó, fazer aqui pra vocês verem, ok? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Mas até aqui, eu acho que nem dá pra... Nem dá pra colocar isso aqui. Às vezes dá, deixa eu ver. Deixa eu ver se dá pra colocar isso ali, às vezes dá. Dá pra copiar isso ali. Não dá pra colocar. O 10% não aparece, tá vendo? Não aparece, mas dá pra fazer um truquezinho aqui que dá pra fazer, tá? Então, aqui, ó. Mas aqui não vai dar pra fazer, não adianta, não. O que eu queria fazer, não dá pra fazer, né? Vamos salvar. Então, eu vou tirar daqui, ó. Então, aqui, fica da seguinte maneira. Vou fazer aqui mesmo. Então, fica da seguinte maneira aqui, ó. Vou inserir... Vou colocar isso aqui. Dá pra fazer assim. Dá pra fazer assim, tá? Então, aqui fica, então, 132... Igual a... P... Menos... 1P... Que seria ali. 1P... Sobre 10. Então, a conta fica assim, ó. Tá? Então, eu tirei o MC. Aqui, eu vou colocar toda essa aqui em função desse 10 aqui embaixo. Então, vai ser... O que você tem que fazer aqui? Você tem que fazer o seguinte, ó. 10. Esse 10 aqui, ó. Vou até repetir isso aqui pra mim ir fazendo aqui. Só que, não vai entrar esse 10 mais, tá? O 10 vai desaparecer. O 10 vai ser eliminado. Então, a resposta... Não, não precisa colocar o 10 mais. Porque o 10 pode tirar ele fora. Aí, vai ficar 10... Dividido... Aqui, debaixo do meu, quando tivesse 1. Então, 10 dividido por... Por 1, 10. 10 vezes 132, vai dar 1.320, né? 1.320, tá? Igual. 10 dividido por P... O 1 de baixo... 10 dividido por 1 aqui, ó. Tá embaixo do P aqui. 10 dividido por 1 aqui. 10. 10 vezes P? Vai dar 10P. 10P. Tá? Menos. Aí, vai... 10 dividido por 10. 1. 1 vezes P? P. Então, aqui dá P. Então, essa conta fica da seguinte maneira. 10P menos P vai dar 1.300... Vai dar P... É 9P. 9P igual a 1.320, tá? Passa o 9 dividido, vai dar 1.320. Deixa eu ver quanto que dá essa conta aqui. 1.320. 1.320 dividido por 9, igual. Então, adiz uma periódica. Se quiser ir simplificando. Então, você passa o 9 dividindo, então vai ficar... 10P igual a 1.320 dividido por 9, P igual a 146,6. Aí, dá uma dízima periódica. Vou colocar 66 reais, tá? Então, esse é o preço de P original, tá? P original, deve ser... Na verdade, tem que calcular o que diz uma periódica essa pra saber aqui a fração. Se eu fizesse simplificando aqui também pra saber a fração, eu saberia a fração. Mas, o dinheiro geralmente é colocado em decimal assim. Então, não é colocado em fração. Então, é 146 reais, 66 centavos. Ficou entre na letra B. 140 e 148, tá? Então, é letra B a resposta correta aqui. Tá? A resposta correta aqui é letra B. Ah, acabei calculando, esqueci de ligar o vídeo aqui. Tá vendo aqui, ó? Então, essa é a equação. Eu nem lembro onde eu parei. O que acontece? Então, aqui, ó... Aqui é essa fórmula. Então, 132 é P menos 10% de P. Lendo o problema, a gente percebe que, no final, ele perdeu 10% do valor original. Então, é P menos 10% de P. Aí, você vai fazendo essa conta aqui. Faz essa conta aqui. Chegando aqui, você tem que tirar o MMC. Aí, 10 fica 10 embaixo. Tem que dividir. 10 dividido por 1. 10. 10 vezes 132. 1.320. Depois, 10 dividido por 1. 10. 10 vezes P. 10P. Resulta isso aqui, ó. Depois, 10 dividido por 10. 1. 1 vezes P. Menos P. Tá? Aí, depois, somo. 10 menos P. Vai dar 9P. Tá aqui, ó. 1.320. Eu só repeti do ano de cá. Tá? Depois, eu passei o 9 dividindo. 1.320 dividido por 9. Deve ser 146,66 reais. Então, o preço original. O preço original. Original. P. Igual. A 146,66 reais. Aproximadamente. Porque, por ser uma periódica, o valor não está exato, tá? Só a não ser que eu colocasse em fração. Porque não é o caso aqui. Então, vamos ao número 4. Vamos ao número 4 agora. Resolver o número 4. Da atividade, vamos resolver o número 4, tá? Então, o valor do salário de Pedro é 4.500. Sabendo que o salário de Antônio equivale a 75% do salário de Pedro, Qual é o valor do salário de Antônio? Tá? Então, é só calcular 75% de 4.500 que você vai ter o valor do salário de Antônio. Então, vou colocar aqui. O salário de Antônio é... Então, vamos lá. Então, vamos lá. 75% 75%? Então, 75 sobre 100. E se é de 4.500, é só multiplicar vezes 4.500 vezes 4.500. Então, igual. Aqui eu posso... Eu posso... Eliminar esses dois zeros aqui. Deixar só 45 com esses dois zeros aqui, ó. Tá? Então, eu posso eliminar esses dois zeros aqui com esses dois zeros aqui, ó. Cortar, tá? Então, ficou 75 sobre 1. 75 vezes 45. 75 vezes 45. Vamos fazer o cálculo aqui pra ver. 75 vezes 45. Igual a... 3.375. Então, aqui deu 3.375. Então, o salário de Antônio é... 3.375 reais. Ok? Aqui tá a resposta da questão. Fiz rapidinho, pra não perder tempo agora. Ok? Ok? Então, vamos agora a próxima etapa. Que é o número 5. Isso aqui. Número 4 ficou colorido ali. Não quer descolorir, eu vou deixar colorido. Eu não coloco o negócio, mas esse é esse. Esse word é os bichos. Pra fazer raiva na gente. Número 5. O valor do salário mensal de Silvana em 2018 era 2.300. Em 2019, o valor do salário mensal passou a ser 2.645. Tá? Aumentou, né? Qual é o porcentagem de aumento no salário mensal de Silvana? Então, ó. Aqui nós temos que fazer um reguinho de 3. Então, vamos lá, ó. 2.300. Nós vamos ter que calcular de seguinte maneira. Sempre o valor maior nós vamos colocar como o valor 100%. Então, esse valor agora é o 100%. Esse aqui é a porcentagem menor. Tá? Eu vou ter que explicar isso aqui melhor, porque senão eu vou ter que fazer conta demais. Vamos supor. Aqui era 2.300, depois passou a ser 2.645. Então, resumiu. Aumentou 345 reais, né? Então, qual é a porcentagem de aumento? Então, se quer saber a porcentagem de aumento, eu tenho que saber a porcentagem em relação ao valor que aumentou. Tá? Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Você tem que tomar muito cuidado com isso. Então, isso é a questão que você tem que colocar, fazer reguinho de 3. Eu vou fazer reguinho de 3 com esse valor aqui. Então, 2.645, 2.645, no caso aqui, ó. Então, eu vou considerar que é que vai ser o meu 100%, tá? Que vai ser o meu 100%. 100%, ok? 100%. E o valor? E o valor da diferença? A diferença que vai ser o aumento. Então, eu quero saber a porcentagem de aumento. Então, eu tenho que colocar, é 345 aqui. Então, ela teve aumento, vou colocar aqui, ó. Teve aumento de 345 reais, tá? Por quê? A diferença entre 2.300, 2.645 e 345. Então, ela teve aumento de 345, 54, tá vendo? Mas eu estou escrevendo errado. 345 reais, tá? Porque 2.645 menos 2.300 dá 345, tá? Então, aqui... X. O valor que eu quero saber é que é a porcentagem em relação... Porcentagem... Qual o valor de repontagem? Qual a porcentagem de aumento de salário de Silvano em 2018? Então, o que eu quero saber é a porcentagem, o valor em porcentagem que simboliza esse aumento aqui, ó. Tá? Então, multiplicando cruzado aqui, eu vou ter... 2.645... X. Né? Colocar o pontinho X, tá? Igual... Eu sempre faço a multiplicação que tem a letra primeiro. Depois, esse valor aqui, 345 vezes 100. 345 vezes 100. Vezes... Vou colocar aqui, vezes 100. Tá? Vezes 100. Pra multiplicar isso aqui, posso multiplicar cada vez? Posso. Mas aí, vocês vão entender direito o que foi feito. Então, aqui, ó. Passa aqui pra baixo. Vamos continuando aqui, ó. 2.345 vezes 100. É só acrescentar aqui dois zeros, né? Porque multiplicação por 100 é só acrescentar dois zeros, tá? Então, passa dividindo aqui agora. Então, vai ficar X igual a 34.500. 34.500. Dividido por 2.645. Poderia eu ter simplificado? Aqui poderia, mas nós estamos com a calculadora mesmo, não tem problema não. 34.500, dividido por 2.645, igual a... Não, vai sair. Dá aproximadamente assim, não. Tem que dar o valor exato, hein? Deixa eu ver aqui. 2.645, é isso, né? 2.645. O valor é 2.645. 3.645, depois aumentou 3.645, depois aumentou 3.645. Os 45 são o porcentagem de aumento do salário mensal de serviço, se não me desistiu. Então, vai dar... É, achei que não ia dar o valor decimal, mas deu 13. Vou fazer o caldo de novo aqui, porque às vezes... 3.645. 3.034... 4.545, dividido por 2.645, igual... Então, aumento, teve um aumento de... X, igual... A 13,04... 13,04% Aproximadamente, tá? Então, o valor de aumento é 13,04% de aumento. Achei que ia dar um valor exato, onde é o valor exato, não. Vamos colocar aqui. O aumento... Aumento foi de 13,04% de aumento. Aumento foi de aproximadamente, então, vou colocar aproximadamente aqui. Aproximadamente. Porque não é o valor exato, 3,04% é um valor aproximado. Então, aqui, de acordo com o boleto epidemiológico do COVID-19, não está de menos gerais. Do dia 1 de maio de 2020, emitido às 10 horas de 1935, casos confirmados, registrou-se 88 óbitos. Tá, então... Tá, tá aqui o boletim, está aqui o boletim epidemiológico. Tá, tá... Isso aqui é só a fonte. Não tem nada... Nenhum dado a mais. Vamos ver o que que tem. Então, pode-se concluir que o percentual que representa o total de óbito confirmado em relação ao total de casos confirmados, naquele momento, é aproximadamente de... Então, pode-se concluir que o percentual que representa o total de óbitos confirmados, naquele momento, é aproximadamente de... Então, está falando aqui que o valor total é de 1.935 mortos e 88 óbitos. 1.935 casos confirmados. Os casos e os óbitos, tudo junto. E esse valor aqui é o valor de óbito que teve. Então, 1.935... Então, o que que a gente tem que fazer? Regra de 3 de novo, tá? Então, ó... 1.935... 1.935... 1.935... 1.935... 1.935... É o valor... É o meu valor... De 100%. Tá, 100%. É o valor 100%. Então, você tem que fazer dessa maneira que é mais tranquilo fazer esse probleminha. Vou gravar aqui para não ficar confundindo. 1.935 é o valor de 100%. Tá? E o valor... E o valor de... De 88... 88 mortos... É o valor... Na verdade, a gente não... É o valor de mortos, né? Então, o valor de mortos em porcentagem é o que eu quero saber. Então, vai ser meu x em porcentagem, ok? Mesma coisa do outro, tá? Eu quero saber quanto que vale 88 em porcentagem. 88 em relação aos meus 3... 1.935... Então, fazendo isso aqui... Eu vou ter 1.935... X... Eu vou colocar um pontinho ali para as pessoas saberem que está multiplicando esse valor vezes o x... Em 88 vezes 100, tá? Resolvendo isso aqui, né? Como que vai ficar? Nós vamos... Vai dar x igual... 88 vezes 100 vai dar 88... É... 8.800, né? 88 vezes 100 vai dar 8.800, né? Vai acrescentar 2.0 aqui, tá? 2.0100... Dividido por... 1.935... 1.935, tá? Então... Fazendo isso aqui... 88... 1.8800... 1.935, né? 8.800... 8.800... Dividido por... 1.935... Igual a... X igual a... X igual a... 4,54% Então... A porcentagem... Será que é? Dá isso mesmo? É... Dá isso mesmo, que é mais ou menos 2.000, 2.000 vezes... 2... Mais ou menos 2.000, 2.000 vezes 4.8... Isso mesmo... É 4.54% Então vamos ver aqui qual que é a aproximação aqui... 4,5... 4... 12... 27... Então letra A... Resposta correta... Então... Resposta correta... Resposta correta... Letra A... Tá? Letra A... Ok? A letra A é a resposta correta... Dessa questão... Questões é bem simples... Bem fácil... Não tem nenhuma questão muito difícil aqui por enquanto... A número 2 é a mais... Foi a mais... Difícil... Porque você tem que... Pensar bem como que faz ela... Senão você não consegue fazer... Tá? Então... 4,5% Com base no boletim epistemológico... Covid-19... No estado de Minas Gerais... 1º de maio... Tá... 1º de maio... 1º de maio... 1º de maio... 1º de maio e 1º de julho de 2020... Podemos ver que ocorreu um aumento... Uma redução... Ou não teve alteração no percentual de óbito... Quando comparados a respectivos números de casos... Confirmados nos referentes períodos... Então... 1º de maio e junho... Está querendo... Está querendo... Que a gente olha aqui agora... Então vai ser... 1º de maio e 1º de junho... 1º de maio e junho... Então deixa eu ver aqui... Esse aqui é maio, cadê? Esse aqui é o boletim de, cadê? Onde está falando? Aqui é o maio, tá? Esse boletim aqui é o de maio. Esse aqui, óbito escartado, óbito escartado, óbito em investigação, óbito confirmado. Então, você está querendo saber a porcentação de óbito confirmado, óbito de óbito. Quando comparado ao respectivo, em relação a ou não teve alteração, óbito principal de óbito, quando comparado ao respectivo número de casos confirmados nos referidos períodos, tá? Número de óbito. Podemos dizer que ocorreu um aumento em redação, com base no boletim de preenalho e governos gerais, dos dias 1º de maio e 1º de junho de 2020. Podemos dizer que ocorreu uma redução ou um aumento, ou teve alteração no principal de óbito, quando comparado ao respectivo número de casos confirmados e referidos. Olha só, a primeira parte, que eu te deixo bem claro, qual número é para considerar óbito confirmado, né? Esse aqui é óbito de investigação, porque esse aqui é óbito que não faz parte do Covid-19. No entanto, aqui não te dá essa clareza de confirmação, tá? Eu acredito que esse boletim aqui do número 7, o número 7 que a gente vai fazer, é para a gente só olhar esse número aqui, que é o total de confirmados, e o total de confirmados, em relação ao óbito confirmado que é de Covid-19. Esse aqui é óbito que não é de Covid-19, 80 não pode ser e pode não ser de Covid-19, tá? Então, é, caso em acompanhamento, quer dizer, caso que não tem certeza, então esse aqui são o total de casos confirmados e o total de óbitos confirmados, tá? Que é de Covid-19. Esse daqui é caso de recuperado e esse aqui são casos de acompanhamento que ainda está sendo investigado, caso de acompanhamento. Não tem nem de óbito, é de acompanhamento, tá? Então, aqui, a gente vai considerar somente esse final aqui, tá? Esse daqui a gente não vai considerar, eu acredito que não deve considerar, porque tem que ser em relação a esse, e em relação a esse, esse e esse, tá? Então, vamos lá. Para saber o percentual de pessoas que morreram, em relação, deixa eu ver aqui, com base no boletim que vem lá do Estado de Minas Gerais, vamos ler de novo aqui. Podemos dizer que ocorreu um aumento ou redução, ou não teve alteração, tá? No percentual de óbito, tá? Então, em relação ao óbito desse mês, com esse mês daqui. O ruim é que você não sabe se esse daqui foi ou não foi em relação a esse aqui, deixa eu ver se tem opções de marcar. E não tem opções de marcar, tá? Eu vou fazer isso aqui, da seguinte maneira, eu vou fazer, considerar esses óbitos aqui, esses óbitos aqui, porque esse daqui a gente não sabe, tem investigação, tá? Já que não colocou aqui, investigação, não colocou que esse daqui foi incluído aqui, então não sei, não tem como dizer. Deixa eu ver no boletim aqui, às vezes, falou que esses 80, tudo foi confirmado que é Covid-19. Então, aí, você tem que somar ele aqui, para você considerar. Total de caso suspeito, é esse confirmado. Caso suspeito, é total de nada. Não, isso aqui não deve falar nada que foi confirmado. Esse daqui, nada foi dito em relação a nada que não. Então, junho e julho, eu só vou considerar esse caso aqui, em relação a esse aqui. Então, ó, eu vou considerar que esse daqui foi o 100% de casos que deu, tá? E esse daqui vai ser a minha porcentagem, a porcentagem que eu vou calcular, para eu saber o que aumentou, o que diminuiu. Então, aumentou, porque de 88 foi para 278. Com certeza, aumentou. Deixa eu ver esse pé para calcular. Podemos dizer que ocorreu aumento, redução ou não teve alteração no percentual de óbito. Tem, aumentou. Quando comparado ao respectivo número de casos confirmados aos referidos períodos. Tá, aqui não fala para calcular, não. Só fala para ver se aumentou ou não. Então, aumentou. Só responder aumentou. Não precisa nem calcular, não. Aqui, nem pede para calcular, só pergunta se aumentou ou se reduziu. Então, é só aumentou, porque de 88 passou para 278 casos. Então, só responder sim, não precisa nem de fazer, não. Número 7. Número 7. Só responder. Aumentou. Aumentou. Pois, de 88 casos em maio, em julho, aumentou. Pois, de 88 casos em maio, em junho, foi para 278 casos. Tá, 278 casos. Tá, 278 casos. Ok? Então, aumentou. Pois, de 88 casos em maio, em junho, foi para 78 casos. Então, por isso que aumentou os casos. Já sabe como é que é. Não precisa de calcular, não. Quem não pega para calcular? Então, está resolvido aí o primeiro ano. Todas as atividades da primeira semana. Boa sorte para vocês aí. Bom estudo para vocês. E aí, bom estudo para vocês.